A Associação Comercial e Empresarial de Cianorte realizou no último sábado, dia 29 de novembro, o terceiro sorteio da promoção 51 Anos, 51 Prêmios da SIC Cianorte. Desta vez, foi sorteado um veículo UP, zero quilômetro. Mais de um milhão de cupons estavam concorrendo ao sorteio, que foi realizado no anfiteatro da instituição. Pontualmente, às 13 horas, os cupons foram jogados para cima. Mais uma vez, uma criança foi quem pegou o cupom premiado. O primeiro cupom sorteado, mais uma vez, foi anulado, devido ao seu preenchimento incorreto. No segundo sorteio, uma surpresa, uma coincidência incrível. Ganhador, José Roberto Nardi. O mesmo que, em 2011, também ganhou um veículo zero quilômetro, um Voyage, em um outro sorteio da SIC. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Amigo da gente, eu realmente, quando nós pegamos aqui o cupom dele, eu falei, realmente, está por terra aquele negócio que o raio não cai duas vezes no lugar. É o segundo carro que ele ganha da SIC. Eu acho que parabéns a ele. É um cara de sorte, realmente, no meio de uma infinidade dessas de cupons aqui, ele ser novamente contemplado. Outra coincidência foi a empresa onde o cupom foi adquirido. Supermercados Planalto. Três carros sorteados. Três cupons adquiridos no Planalto. Ainda faltam quatro carros para serem sorteados e também muitos outros prêmios. Ainda dá tempo para você e para o José Roberto Nardi ganhar outro veículo. Dia 6 de dezembro é o próximo sorteio.